Está bem, é o cara? É isto? Está ué. Olha, isto é o que se chama... Isto é o que se chama... Isto é o meio. Hã? Isto é o meio. Não, isto é o que ponho de... Não, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. É 230 gramas. É o que ponho. Vou fazer um pause. Ok? Fazer um pause. Claro que não, por exemplo, vou fazer um pause. Vamos continuar aqui a ver esta... Vejam lá, o meu pai dizia, quando o vinho estava assim, estava espelhento. Deixa ver. A gente passa a mão por trás do co-op. É eleito? Hã? 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 Está aqui. Isto não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Mais uma coisa. E vamos fazer uma pausa para a publicidade institucional. Mas assim já estava a ver. Puxa, hein? O da direita é o que ponho. O da esquerda é o Funcareia. Olhe eles a ler. David e Glóias. Vê qual... Agora vê, caralho. É, para aquele que é tu a ver, o Funcareia já viou, mas também, o tamanhinho dele. Isto vai a bom caminho. É uma missão na obra. Vamos esperar para ser nesses próximos capítulos. O que é que é o Funcareia do Ticó? Não é? Hã? Hã? Dá-lhe 2, 3 fogos e isso vai despede. Agora não, que estás foiando. Não pode ser. Olha, não me digas que vai a caminho. Hã? Hã? Bem, entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo. Hã? Hã? Vou fazer um pequeno intervalo. Hã? 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 Temos de volta. Temos de volta. Enquanto ele está a temer a lei, o que é que eu ponho? O que é que ele caiu? É um Sr. Copo. Hã? Vou encher mais um Funcareia. Hã? Não há como um que ponho de vinho seco. Próximo. A tira da ternária... Hummm! Ou... É que eu vou ver se eu venho como eu dizia. Meu pai está? Eu concordo a Marão de falar isso. Está escrita! Espera aí, espera, espera, espera... Está em seu? Bem, é assim, agora eu vou experimentar aqui um funcarei e esperar pela conclusão do processo que é a primeira subida do homem à lua num copo de canem do lado baixo de um estreito. Eu vou fazer uma pausa senão eu vou me gerar e não me bebo. Assim é que se trabalha, assim é que se trabalha. Até a continuação de boas festas, como desde que o Natal devia ser todos os dias, é hoje boas festas.